O secretário de obras, Marcos Saraiva, informou que já foram executados 66% do financeiro previsto para a obra e aprovados 21 milhões de reais em aditivos. Uma parte disso que eleva acima de 50% é porque praticamente todos os equipamentos, salvo poucos, alguns poucos, não foram entregues ainda, mas basicamente é isso. Na parte física, foram concluídos cerca de 48% a 50% dos trabalhos. Físico, em torno de 48% a 50%. O que eu fiz? Na parte civil, porque parte do contrato envolve equipamentos. Sobre o número de funcionários no canteiro de obras, que foi um dos questionamentos do plenário, o secretário disse que a quantidade é insuficiente para cumprir o cronograma. Realmente é muito pouco. Hoje, que eu recebi o relatório da obra, eles têm lá dentro 90 pessoas operacionais. O que ainda, no meu entender, é muito pouco realmente. Nós precisaríamos ali estar com pelo menos de 200 a 250 pessoas trabalhando dentro daquele canteiro de forma efetiva para que a gente possa cumprir o cronograma. Por conta disso, fica difícil estabelecer novembro como data final para a entrega da ETE. Se a gente estivesse hoje, nas nossas mãos, esse cronograma, a quantidade de gente necessária que eu citei ainda há pouco, e não tivesse esses embrólios jurídicos aqui, que estão em análise, a gente teria sim condições de fazer o restante da obra nesse prazo e de entregar tudo até novembro. A presidente do DAE, Flávia Souza, foi questionada sobre a capacidade energética para operar a estação de tratamento de esgoto. Isso já deveria ter sido feito há muitos anos atrás. Como não foi feito, nós estamos fazendo esse levantamento juntos, vimos a necessidade para quando a ETE estiver pronta por completo, precisará dessa energia de alta tensão. Então, assim que nós assumimos aqui, nós começamos a fazer o processo caminhar, e ele está em período de edital. Sobre as providências que o DAE deve tomar em relação aos danos provocados pelos constantes atrasos na obra, Flávia disse que isso só vai ser apurado depois que a construção estiver concluída. Nós conversamos com o Ministério Público e nós acordamos com a Prefeitura e tudo mais, nós estamos levando a obra, é necessário fazer o término dela, para daí resolver quais serão as ações jurídicas tomadas a respeito disso. para retornar e verificar todas as situações, quais foram os danos que foram causados, para daí poder entrar com uma ação jurídica. Obrigado. Obrigado.